Bom dia, meu nome é Marcelinho Monto e irei gravar a atividade 3 de MT1 utilizando só as teclas pretas. Monto e irei gravar a atividade 3 de MT1 utilizando só as teclas. Monto e irei gravar a atividade 3 de MT1 utilizando só as teclas. Monto e irei gravar a atividade 3 de MT1 utilizando só as teclas.